Acesse no Youtube, canal Batidão dos Hits O canal que é sucesso Papo do reino Reino na base Gostoso Tira as crianças da sala que esse som é coibido Saiu do apartamento, veio aqui brocar comigo Final de semana eu tô curtindo o momento Final de semana eu tô curtindo o momento Bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Malandré é o gato, na favela eu sou um gênio Realizo teus sonhos e ainda jogo dentro Vai bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Fumando e fudendo, fumando e fudendo Papo do reino Reino na base Gostoso Tira as crianças da sala que esse som é coibido Saiu do apartamento, veio aqui brocar comigo Final de semana eu tô curtindo o momento Final de semana eu tô curtindo o momento Bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Malandré é o gato, na favela eu sou um gênio Realizo teus sonhos e ainda jogo dentro Vai bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Fumando e fudendo, fumando e fudendo Papo do reino Reino na base Gostoso Gostoso Gostoso